O deputado José Carlos, aleluia, se já chegamos ao corpo. É para ser transparente e sincero com todo o plenário que veio, os deputados aqui, em respeito dos que aqui estão tentando votar. A tentativa nossa de votar o Gênesis, o que era acordado, e com todo respeito e agradecendo em ter mão ao pessoal, para que a gente pudesse votar o projeto número 2872, não se foi feito que o deputado Aleluia, com todo respeito, queria até tirar um dos artigos que veio do Senado, uma das emendas do Senado, para poder votar a urgência. A nossa relatora, a deputada Cristiane Alegre, também respeitou a posição dela, acha que esse artigo é fundamental para a compreensão de todo o projeto. Diante disso, mesmo reconhecendo a questão das mortes do trânsito, não há esse acordo, não haver esse acordo com relação a essa matéria, não há com relação às outras matérias. É prudente que V. Exª, para que todos pudessem debater os assuntos que trouxeram aqui, pudessem ser a hora do dia, para a gente não ficar fazendo aqui jogo de cena, que algo pode ser votado. Então, não será votado, não há acordo nas urgências, será verificado. Presidente. Está bem. Obrigado. 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 Obrigado.